Olá, os Correios e o Ministério da Justiça lançaram um guia para orientar o cidadão a fazer compras na internet em sites internacionais. Além de esclarecer dúvidas, a ideia é também proteger os direitos do consumidor. Nos últimos dois anos, as compras feitas por brasileiros em sites estrangeiros aumentaram quase em 400%. No NBR Entrevista, recebemos José Furian Filho, vice-presidente de logística e encomendas dos Correios. José Furian, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Senhor, eu que agradeço a oportunidade. Comprar pela internet é uma tendência que vem crescendo nos últimos anos, não é isso? Sim, você citou na abertura um crescimento de 400% das compras via internet nos últimos dois anos. E a gente percebe o interesse do brasileiro, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. A gente acredita que isso ainda dure um bom tempo. As pessoas estão mais confiantes em comprar pela internet? Sem dúvida nenhuma. As facilidades que a gente tem hoje de acesso à internet, aos produtos que estão disponibilizados, facilitam muito e evidentemente fazem com que os brasileiros comprem e comprem cada vez mais. E qual o papel dos Correios? O que isso representa para os Correios, esse mercado? Lucena, é interessante essa pergunta, porque lá na década de 90, quando a internet entra com uma força maior, muitos imaginavam que o Correio Brasileiro e todos aqueles operadores, chamados operadores oficiais, teriam sérios problemas por conta da entrada da internet, naturalmente, porque as mensagens passariam a ser no ambiente virtual e não mais físicas. E o que a gente nota depois desse tempo é que as mensagens, as cartas, elas continuam crescendo, evidentemente num ritmo menor, é claro, mas continuam crescendo. E do outro lado, abre um espaço para a atuação dos Correios como operador do comércio eletrônico. O comércio eletrônico começa a ter corpo, a ganhar volume, a criar mecanismos de segurança, de facilidade para o comprador, e isso gerou, evidentemente, para o Correio uma nova oportunidade, um negócio voltado para a encomenda, que tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Então, a conclusão disso é que a internet, muito diferente daquilo que se imaginava de ser um problema, ela, na verdade, tem sido uma grande parceira do Correio. O que é bom para os Correios? Muito bom. Quando é que já se gerou de lucro, de investimentos? O senhor tem valores? Bom, a taxa de crescimento das compras ou do e-commerce, vamos olhar para o e-commerce brasileiro, que esse a gente tem um pouco mais de informações, ele tem crescido a taxa de 25% ao ano, 25% a 30%. Então, isso exige por parte dos operadores, não só dos Correios, mas de todos os operadores que atuam nesse mercado, investimentos para fazer frente a essa demanda. E aí nós estamos falando de contratação de pessoal, contratação de veículos, contratação de equipamentos, de tratamento para isso. Então, o Correio tem feito investimentos de grande monta, contratamos cerca de 20 mil empregados nos últimos três anos, uma nova frota de caminhões está sendo colocada à disposição dos brasileiros. Então, investimentos que são suficientes para atender as necessidades dos lojistas, principalmente. Porque na medida que as pessoas têm o interesse e comprem, evidentemente o lojista tem que garantir a qualidade do produto, tem que garantir o prazo de entrega. E aí o Correio é o contratado dessas empresas para fazer esse trabalho. E qual é o principal tipo de mercadoria que o Correio recebe? No âmbito internacional a gente nota muito o eletrônico de pequeno porte, os seus acessórios como capas, cabos. Outra coisa que está crescendo muito, é outro produto, é aquele voltado para o segmento de vestuário, que até pouco tempo atrás ele não tinha tanta atratividade, pela dificuldade que se tinha de comprar. Hoje nós percebemos que em função dos preços praticados fora do Brasil, pelas facilidades que se tem de transporte, e principalmente pelos aplicativos que facilitam ao consumidor fazer suas escolhas, isso tem crescido consideravelmente. Os livros continuam também como uma das primeiras opções e continuam como uma opção do comprador também. Livros, roupas, eletrônicos. Então, aumenta a demanda, aumentam também os desafios. Quais os principais desafios? Por parte dos Correios é prover a infraestrutura para atender essa demanda, recepcionar essa carga aqui, fazer o processo de nacionalização e a distribuição disso no Brasil inteiro. Por parte do comprador, é importante dizer que se trata de um processo de importação, e ele tem que ter consciência disso. Diferentemente dos cuidados que ele deve tomar numa compra no mercado interno, ele tem algumas preocupações ou alguns cuidados adicionais que devem ser tomados quando se trata de uma importação. Então, conhecer o site no qual ele está fazendo sua compra, saber o endereço, o telefone desta empresa, ou seja, quais são os contatos, qual é a política que essa empresa tem para troca e devolução, que isso tudo, o ideal é que não se utilize. Mas é claro que todos estão sujeitos a uma substituição ou uma troca por tamanho ou seja qual for o motivo. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento dessas informações para que não sejam surpreendidas e não tenham dores de cabeça nesta relação. E o que pode ser importado? Tudo? Basicamente, nós temos que lembrar que a importação pelo correio não tem fins comerciais. Então, quando a pessoa faz uma importação, é uma importação para consumo próprio. E a Receita Federal divide isso em função do valor aduaneiro desta carga. Então, as compras até 500 dólares, por exemplo, valor aduaneiro, nós estamos falando do valor da mercadoria, mais o valor do frete, mais o valor do seguro. O imposto é calculado sobre a soma destes itens. Então, o produto chegando no Brasil, a Receita faz o cálculo e atribui para essa faixa até 500 dólares, 60% do valor aduaneiro. Isso existe um processo simplificado e essa mercadoria, quando liberada, vai para a agência para ser entregue para o comprador. E tem algum tipo de produto que não pode ser importado? Por exemplo, medicamento. Eu posso comprar pela internet que chega livremente ou não? Esse é um outro cuidado que o usuário ou o consumidor tem que ter. Existem produtos que estão sujeitos à fiscalização dos chamados agentes ou anuentes, órgãos anuentes. Então, nós estamos falando da Anvisa, nós estamos falando do Ministério do Exército. Dependendo do produto, é importante que a pessoa verifique quais são as condições de importação, quais são as licenças ou os certificados que são necessários. Isso o importador encontra no site do Correio. Nós temos lá a lista dos chamados objetos proibidos e quais são as licenças que são necessárias e quais são os órgãos a que essa pessoa deve buscar para que ele faça a sua importação da melhor maneira possível e não corra o risco desse objeto ser devolvido ou ser confiscado pela Receita Federal ou por um desses órgãos, porque esse objeto ou esse produto não pode entrar no Brasil desta maneira. Então, esses cuidados são fundamentais. Eu vou comprar pela internet e no site internacional. Qual o primeiro passo que eu devo tomar? Primeiro, entender se o site que você está usando, o fornecedor, nesse caso, o logista, ele é confiável. Buscar as informações, como é que você se relaciona, quais são os canais de contato, política de devolução, política de troca. Então, essas informações são importantes para que você não tenha surpresa no processo. Além disso, verificar no site dos Correios se esse produto que você está querendo importar pode ser importado pelo canal Correios. E se tem alguma restrição, que tipo de restrição e qual é o órgão que pode te dar orientação ou certificação ou liberação desse produto, para que quando esse produto entre no Brasil, a Receita Federal passe a esse órgão anuente e ele siga o fluxo naturalmente, sem que a pessoa tenha a apreensão do produto ou a devolução à origem. Lembrando também que há esse pagamento de tributos, como o senhor falou, né? Perfeitamente. Porque as pessoas, às vezes, esquecem que ao comprar um produto também vai pagar o tributo. Exatamente. Então, dependendo do valor do produto, é o sistema de importação. Se é simplificado ou se é uma importação convencional, e isso, evidentemente, determina o tipo de providência a ser tomada. Uma NTS, que é uma importação simplificada, vai direto para a agência para que o importador pague seus tributos na agência dos Correios, que depois repassa para a Receita Federal. Então, a parte de tributação, ela é muito importante e deve ser observada. Existem alguns sites que, já conhecendo a metodologia do mercado brasileiro, disponibilizam ferramentas de cálculo em função do valor do produto e dos custos de transporte. Já anota, já coloca lá no site qual é o valor que você vai ter que recolher de imposto. E se houver alguma falha no processo? O que o consumidor deve fazer? Esse é um ponto importante e por isso que a gente orienta que se tenha conhecimento prévio de qual é o lojista ou com quem eu estou trabalhando, para saber se ele tem essa política de troca, política de devolução. E lembrar que é possível, no caso, por exemplo, de um produto com defeito, que ele acione o lojista, vá a uma agência e faça um processo de exportação temporária. Porque se você simplesmente devolve o produto e ele não fica registrado na Receita Federal, quando o produto retornar ao Brasil, é uma nova importação. Então, o tributo será cobrado novamente. Se esse produto volta para manutenção, ele, e sendo feito o processo de exportação temporária, isso fica registrado na Receita Federal e quando esse objeto voltar ao Brasil, ele será comprovado à Receita, ele estará isento de uma nova tributação. Então, é importante estar atento a todos os procedimentos, os comprovantes, recibos, todos os documentos, para não perder um produto. Exatamente. E, inclusive, guardar esses recibos, mantê-los em guarda, em caso de uma solicitação, seja pela Receita ou por um outro órgão, o consumidor tem como comprovar a origem, o valor e o que for necessário para a finalização do processo. Qual a principal dica que o senhor pode dar para o consumidor que compra em um site internacional? Bom, sempre lembrando que se trata de uma importação e o primeiro passo é entender como isso funciona, quem são os agentes, o agente vendedor, o transportador, nesse caso o correio, como se dá o processo, o processo da Receita Federal. Conhecendo esse mecanismo, fica mais fácil e as pessoas entenderão que o prazo, e é uma das grandes reclamações que nós temos quando se trata de importação, via de regra as pessoas reclamam dos prazos. Os prazos estão atrelados ao tipo de serviço que essas pessoas compram. Então, quando eu entro num site, faço a compra de um produto e escolho um serviço premium, digamos assim, um serviço expresso, o vendedor, evidentemente, vai dizer qual é o prazo estimado para entrega no Brasil. E aí você tem essa informação. Caso contrário, esse objeto pode seguir um fluxo econômico e o tempo de saída do país de origem e chegada no Brasil pode ser dilatado, 30, 60 dias. E normalmente as pessoas atribuem essa demora ao correio brasileiro, quando não é. Na realidade, é em função da escolha do serviço que o importador fez. Então, tomar esses cuidados quando está pesquisando, facilita muito o processo de importação e o tempo de atravessamento. Ótimo. Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Luciana. Outras informações na página dos Correios. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.